fala galera beleza sejam muito bem vindos ao canal console tv dando continuidade à nossa dica de performance hoje faremos a segunda parte do insert versus insert multi roles só que desta vez utilizando o pdo beleza então vamos nessa primeiramente vou definir aqui o meu host de conexão com banco de dados local host vou definir aqui meu usuário usuário default a senha e também o meu db name no meu caso php db vou abrir aqui um trycat e vou colocar aqui o pdo excepção e vou pintar uma mensagem de erro caso ocorra alguma falha ao conectar com o banco de dados e vou dizer qual é o erro concatenando aqui com a nossa mensagem que vier na nossa exceção beleza também vou matar o script aqui agora vou apenas criar aqui uma variável connection que vou primeiramente vou criar aqui um dsn sprint aqui ó esse sprint f aqui que eu vou colocar aqui o mysql dois pontos o host concatenado aqui percentual s né vamos substituir isso aqui na nossa função e vou colocar aqui também o nosso db name que eu também substituirei em nossa função então primeiro parâmetro é o nosso host beleza e o segundo o nosso db name feito isso agora sim eu vou criar aqui o nosso connection new vou instanciar aqui a nossa classe pdo e veja que ela exige quatro parâmetros pra gente porém vamos utilizar somente três primeiros que será o nosso dsn o nosso usuário que a gente definiu no nosso banco de dados e também a nossa senha beleza como é que eu sei que isso vai funcionar eu vou apenas printar aqui um eco funcionou pra que você saiba beleza beleza porque caso ocorra alguma falha com a conexão então vai cair aqui na nossa exceção e vai ser lançada essa mensagem de erro pra gente beleza caso contrário ele vai printar aqui pra gente a mensagem funcionou então abrindo aqui o nosso terminal vou executar aqui nossa dica 09 e vou executar veja bem funcionou agora se eu tivesse colocado aqui sei lá uma senha inválida por exemplo e executar novamente ele ia dar mensagem pra gente erro a conectar com o banco de dados aí ele ia pintar aqui acesso negado para o usuário root no host e localhost beleza então voltando ao normal aqui tá funcionou beleza então agora o que a gente vai fazer eu estou aqui com o script do nosso vídeo anterior aberto aberto e como a estrutura é basicamente a mesma eu vou copiar esse primeiro exemplo aqui beleza e vou colocá-lo aqui nesse script também com pdo vou descomentar e vou apenas fazer as modificações para que funcione com o pdo então vamos lá aqui eu terei aqui as 10 mil interações normal isso aqui não vai mudar porém o que vai mudar aqui é justamente esse trecho aqui então como é que vai ficar muito simples vamos definir aqui o nosso sql vou colocar aqui a mesma coisa veja bem vamos lá então agora aqui o nosso sql vou colocar aqui o nume o e-mail o e-mail e também vou colocar aqui o nosso sql vamos aí colocar aqui o nosso sql Esses parâmetros serão substituídos no momento que a gente chamar os métodos do PDO, belezinha? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente, primeiramente, vai chamar aqui a nossa variável connection, beleza? Vamos chamar aqui o método prepare, que ele vai preparar esta execução aqui, ou seja, ele vai preparar para que esse insert aqui, essa query, seja executada. Então, prepare, e vou armazenar isso aqui em um statement, ou seja, o retorno disso é um statement. Veja bem, PDO statement, beleza? E com isso, eu vou ter acesso a outro método do PDO, que é o Bind Value. Então, como é que nós faremos? STMT, vamos chamar aqui o Bind Value. Esse método, ele recebe três parâmetros, que é o parâmetro que a gente definiu aqui, que são esses, o valor que será atribuído a cada um desses parâmetros, e também o tipo do parâmetro. Porém, o terceiro parâmetro a gente não vai utilizar porque ele é opcional, beleza? Então, o nosso primeiro parâmetro será o name, tem que ser exatamente da mesma maneira que você atribuiu aqui, dois pontos mesmo e o name, porque o PDO vai se encarregar de substituir para a gente, beleza? O valor, então qual é o valor aqui do name? Ah, o name é o quê? É o user concatenado com a line, beleza? E o terceiro parâmetro a gente não vai utilizar, porque por padrão ele é o do tipo string. Eu vou colocar aqui para ficar mais simples para você se enxergar. Então, eu estou falando aqui que esse parâmetro ele é do tipo string, beleza? Então, por exemplo, se fosse um inteiro aqui, a gente poderia falar que ele era um parâmetro do tipo inteiro, beleza? Mas como no caso é um string, então vamos utilizar a string. E vou repetir isso aqui para os outros dois parâmetros também. Então, por exemplo, o name já foi, agora email e também o pass. Aqui, o nosso email tem esse valor, então a gente vai substituir aqui, beleza? E a nossa senha, que é o nosso pass, também a gente vai substituir, ficando desta maneira aqui. Belezinha? Muito simples. Feito isso, agora é só a gente executar. E como que a gente vai executar? Vamos chamar aqui o nosso objeto statement e vamos chamar o método execute. Que ele vai se encarregar da execução da nossa query aqui, beleza? Se tudo estiver correto, ele vai realizar para a gente a inserção dos nossos 10 mil registros no banco de dados. Então, antes de executar aqui, eu vou abrir aqui, eu já vou dar um trunquete na nossa tabela. Ela está zerada, não tem nada. E vou executar o nosso script agora. Então, novamente aqui eu vou abrir o nosso terminal aqui, da minha IDE. E vou chamar aqui o php, o dica09 e vou pedir para inserir. E vamos ver o que vai acontecer. Está lá, inserindo 10 mil registros. 2 mil, 3 mil e por aí vai. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para inserir toda essa quantidade de registros. Perceba que não muda muita coisa com relação ao MySQL e I. Desta maneira aqui, com o PDO, ele é uma maneira muito mais segura de se fazer inserções, updates no banco de dados. Porque ele já trata os valores. Então, ele já tem os métodos internos contra SQL Injection. Então, é muito mais preferível que você utilize PDO ao invés da LibMySQL e I. Beleza? Bom, a execução finalizou e levou cerca de 20 segundos para inserir 10 mil registros no banco de dados. Conferindo aqui, está lá, ele inseriu as 10 mil inserções. Beleza? Agora, a gente vai fazer o segundo modelo, que é o que? O modelo utilizando o MultiRow. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou comentar estas linhas aqui e vou seguir com o mesmo princípio. Beleza? Então, como é que vamos fazer? Só que antes, eu vou definir aqui algumas variáveis. Então, primeiramente, eu vou definir aqui uma variável data. Vai receber um array de dados. Vou definir aqui uma variável chamada params SQL, que também será um array de dados. Beleza? Por enquanto, será somente esta. Então, eu vou criar aqui também um for, o I, iniciando em zero. Quanto o I for menor do que 10 mil. E também vou aqui incrementar o nosso I. Aqui, vocês já sabem, não tem nenhum segredo, o I mais 1. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é, primeiramente, vai ser o seguinte. A gente vai pegar aqui a nossa variável de dados, data, e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um array e vamos dizer o seguinte. Então, aqui, primeiramente, vai ser o quê? Um name, porque a gente vai precisar do nosso nome, do email e do pass. Então, aqui, o name. Vou também utilizar aqui o nosso email. E também vou ter aqui o nosso pass. Então, aqui, como é o que é o name? Bom, o name vai ser o user, concatenado com a nossa line. O nosso email vai ser o nosso email, concatenado com line, concatenado com arroba, test.com. E o nosso pass, a gente já sabe, é o nosso MD5 com a nossa data. Beleza? Então, é MD5, vamos concatenar aqui a nossa data. Simplesmente isso aqui. Então, aqui, apagar e fazer desta maneira, desta vez. Beleza? Então, a nossa senha só está sendo desta maneira aqui, que é só para exemplificar, beleza? Então, se você quiser colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 com uma senha padrão, não tem nenhum problema. Então, feito isso, agora a gente vai definir aqui a nossa outra variável, os arrays de parâmetros, que vai ser da mesma maneira, só que com uma pequena diferença. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? Aqui, galera, a gente vai fazer... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui essa função, SPRINTF, para a gente substituir os valores, beleza? E qual que vai ser aqui os valores que serão substituídos? Será o seguinte, aqui dentro eu tenho 3 parâmetros, PERCENTUALS, PERCENTUALS e PERCENTUALS. O que são esses parâmetros? São exatamente aqueles parâmetros que a gente criou aqui em cima, o NAME, o EMAIL e o PASS. Só que eles terão um formato diferente. Por quê? Porque senão, eles não vão funcionar. Então, a gente precisa fazer da seguinte maneira. O nosso NAME, ele será NAME, concatenado com LINE. O nosso EMAIL será EMAIL, também concatenado com LINE. E o nosso PASS, também será concatenado com LINE. Por que a gente está fazendo isso? Porque a cada iteração que a gente fizer aqui, com o PDO, se eu não fizer isso aqui, concatenar com a linha atual, por exemplo, ele vai ser o mesmo parâmetro para todos os registros. E aí, não vai ser uma inserção legal. Beleza? Ele vai dar erro na inserção, ele pode inserir os dados, porém também vai inserir... Ele vai manter os dados, um único dado para todos os registros. Então, tipo, ele não vai funcionar corretamente. Agora, desta maneira aqui, não. Ele vai definir assim, a cada parâmetro, eu quero... A cada parâmetro, eu quero um nome diferente. Então, vai ser NAME1, NAME2, NAME3, NAME4, NAME5 e por aí vai. Beleza? Então, feito isso aqui, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui a nossa consulta principal, nosso SQL. Beleza? Então, aqui, vamos lá. Insert into... Eu também vou utilizar aqui a nossa função para substituir os valores. Beleza? Então, insert into users. Vamos colocar aqui o NAME, o EMAIL e o PASS. E vamos colocar aqui o VALUES e vamos pedir para substituir esse finalzinho aqui. Beleza? Então, feito isso, como é que a gente vai fazer? Porque eu vou precisar passar para essa string todos os parâmetros que estiverem aqui. Beleza? Então, todos os parâmetros que estiverem dentro desse array terão que ser passados para esse string aqui. E isso é feito da seguinte maneira. Com a função implode do PHP. Eu vou quebrar esse array em string separado por vírgula. E vou passar aqui o nosso parâmetros SQL. Beleza? Então, feito isso, vou fechar aqui as funções. E vou continuar. Agora, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou abrir a nossa conexão aqui. Já vou até armazenar aqui o nosso statement. Então, aqui, connection. Prepare. E vou preparar aqui o nosso SQL. Já para que depois a gente possa substituir os valores desses parâmetros pelos seus respectivos valores que a gente definiu aqui na variável data. Beleza? Então, agora, como é que a gente vai fazer? Vamos definir aqui um for it. Para percorrer todo o nosso array de dados. Beleza? Vou colocar aqui um key value mesmo. E vou fazer o seguinte. Eu quero que a cada iteração dessa, eu vou ter aqui uma chave. Name, um e-mail e um pass. Ou seja, esse value, ele é justamente esse array aqui. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, é muito simples. A gente vai pegar aqui o nosso bind. Nosso statement. Bind value. Beleza? O primeiro parâmetro que ele está pedindo aqui, qual que é? É o nosso parâmetro que a gente definiu lá no nosso array. Que é esse aqui. Que é o name. Beleza? Nosso primeiro parâmetro é esse aqui. Name. Depois é o e-mail. E depois é o pass. Então, como é que a gente vai fazer? Porque assim. Cada um desses, eles possuem um valor diferente. Então, tem que substituir da mesma maneira. Senão, não vai funcionar. Então, aqui. Eu também vou ter, por exemplo. Uma variável chamada line. Eu vou ter aqui também o key mais um. Beleza? E aí, vai ficar da seguinte maneira. Então, nós teremos aqui. Name. Concatenado com line. Separado aqui. Qual que é o valor para esse caso? Ah, é o value. Name. E aqui, o terceiro parâmetro é opcional. Desta vez eu não vou passar. Para que vocês entendam e percebam que vai funcionar da mesma maneira. Beleza? Vou também definir aqui os outros parâmetros. Que é o que? O e-mail e o pass. Então, aqui substituindo o e-mail e o pass. Beleza? Depois que a gente fez toda essa mudança aqui. A gente simplesmente vem aqui. E vamos pedir para executar a nossa query. Então, aqui. Execute. Beleza? Então, vejam bem. Eu, primeiramente, preparei aqui um array de dados para que a gente pudesse fazer as inserções. Então, eu montei esse array. Mas, digamos que esse array possa vir de uma tela. Ele possa vir de uma fila. Ele possa vir de algum arquivo. Então, esse array aqui é apenas para simular isso. Beleza? Esse daqui é para montar os parâmetros que vão na nossa query aqui. Beleza? Se eu executar até aqui. Eu vou printar aqui essa variável SQL. Para que vocês percebam o que ele vai fazer. Então, eu vou executar. Tá lá. Perceba que ele definiu para a gente aqui. Tá vendo? O name 10.000. Email 10.000. PES 10.000. E aqui tem o name 9.999. Email 9.999. E PES 9.999. Então, ele fez isso. Ele atribuiu um nome único para essas 10.000 iterações. Ou seja, 10.000 parâmetros com nomes diferentes. Beleza? Então, feito isso. Depois que a gente montou, a gente substituiu aqui o nosso values por justamente esse trecho. Já com o name e o email e o PES setado. E aí ficou essa query aqui. Depois disso, a gente preparou. Ou seja, executamos aqui novamente o nosso método prepare do PDO. E criamos aqui um novo laço. Um for it para percorrer o que? Todo o nosso array de informação. Ou seja, todo o nosso array de dados que a gente passou aqui. Que a gente criou dentro aqui do nosso for. E também estamos preparando aqui o bind values. Ou seja, ele vai substituir cada um desses parâmetros aqui por seus respectivos valores que foram definidos aqui dentro do nosso array de dados. Beleza? E por fim, eu chamei a execução do método. Do método execute. Ou seja, ele vai executar tudo isso aqui em uma única vez. Beleza? Como foi feito anteriormente, eu também vou substituir aqui. Eu vou pegar aqui o nosso tempo de execução. Beleza? Então, vamos nessa. Eu vou limpar aqui novamente nossa tabela. Percebam que não tem mais nenhum registro. E vou executar. Se tudo foi feito corretamente, o que eu espero que tenha sido feito. A nossa inserção de multi-host, utilizando o PDO, irá funcionar perfeitamente. Tá lá. Aparentemente funcionou, não deu nenhum erro. E levou menos de um segundo para executar. Então, se eu verificar aqui, tá lá. 10 mil inserções em menos de um segundo. Beleza? E se eu... Ah, Jones, mas eu quero testar aqui com 100 mil. Você pode fazer isso também, sem nenhum problema. Porém, um pequeno porém. É que, devido a grande quantidade de objetos que o PDO vai acabar armazenando na memória. Então, dependendo da máquina que você executar, isso não vai ser possível. Tá? Ele vai reclamar que não tem espaço. Vai reclamar do tamanho do espaço em memória. Então, assim, você tem que se atentar a isso. E você também tem que se atentar, por exemplo, em fazer o controle dessa quantidade de registro que você vai inserir, utilizando o PDO. Beleza? No exemplo anterior, a gente utilizou aqui o controle. A gente falou assim, ah, eu quero inserir a cada 500 eu quero inserir. A cada 1.000 eu quero inserir. Então, como um exercício para vocês, é fazer isso de uma maneira que você também possa ter esse controle, utilizando o PDO. Beleza? Lembrando que existem diversas maneiras de você implementar esse modelo de insert multi-rolls utilizando o PDO. Essa é apenas uma das maneiras que eu fiz para que você possa entender o funcionamento tanto com o PDO como com a lib mais QLI. Beleza? Eu vou executar aqui para vocês verem essas 10.000 inserções. Essas 100.000, perdão. Então, olha lá, essas 100.000 inserções levou 2 segundos para inserir. Então, aqui, quando eu executar, tem que ter 100.000. Tem que ter aqui o quê? 110.000 registros, né? Olha lá, 110.000. Eu já tinha 10.000. Então, eu vou limpar aqui novamente e vou colocar aqui agora, vamos ver se vai aguentar. 150.000. Executando. 150.000 registros, ele levou 3 segundos para executar. Então, vamos verificar. E tá lá. Nossos 150.000 registros foram executados com sucesso. Se eu tirar aqui o count aqui, eu vou ver que tá aqui perfeitamente os 150.000 registros. Tá lá, ó. Tá vendo? Em suas respectivas ordens. Belezinha? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro para vocês como trabalhar com o PDO. Para fazer insert no D-Bowse. Não deixem de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Beleza? Para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Então, forte abraço e até as próximas dicas. E aí E aí